Oi gente, chegou a bolsa que ganhei no sorteio do canal da Rô, nossa que linda, bem grande, amei, bordado de bargelo, muito linda, obrigado Rô viu, muito obrigada, é muito linda, meu aniversário é agora no final do mês e já ganhei meu presente e o dia que ela sorteou, eu tava, que a Rô sorteou, eu tava, ela tava de aniversário, foi muito lindo, obrigada viu Rô